Considerações finais Gostei muito da partida do Marlon Womens Na minha visão o melhor jogador do Vasco Intenso, mobilidade, começou de ponta Terminou de volante Dividindo bola, inclusive deu algumas entradas ali Se a arbitragem estivesse num dia um pouquinho mais chato Ele poderia ter tomado amarelos Até ter sido expulso Porque tem uma primeira que ele bate pra fora E deixa a perna, pega na costela do Ronald No primeiro tempo e já lá na segunda etapa Ou no primeiro tempo Ele pisa uma bola por cima no jogador E a arbitragem dá uma contemporizada ali Nem amarelo ele toma Mas foi um jogador que dividiu bola Fez o gol, eu gosto muito dele Jogando de segundo volante por dentro Você vê que ele e o Andrei se complementam Um procura o outro Tem hora que um avança, o outro recua E aí quando um pega a bola, o outro aproxima Você tem mobilidade dinâmica, qualidade E o Vasco melhora a circulação de bola Foi assim, inclusive, que o Vasco melhora contra o operário Quando o Zé Gabriel é sacado Entra o Marlon Gomes jogando na dele de volante Como o Andrei de primeiro homem E o Vasco começa a jogar ali O jogador que a torcida detesta Mas fez um ótimo jogo hoje Edmar O Edmar, inclusive, faz uma bonita jogada no primeiro tempo Domina, corta, arranca E mete uma bola por cima No fundo, não lembro se foi pro Figueiredo Teve seguro atrás Cortou várias bolas de perigo Acabou, inclusive, se chocando a trave E saiu na reta final pro Luiz Henrique Que acaba dando uma assistência e ajuda o Vasco Muito seguro Dupla de zaga bem Thiago Rodrigues hoje mais seguro Inclusive participa do primeiro gol É ele que faz o lançamento No Léo Matos Que cruza pro gol do Figueiredo Então o time como um todo Hoje melhorou Ele é decente esse jogo físico Esse jogo pegado E uma observação é o Egnaldo Brigou, lutou Foi importante Mas o Egnaldo tem mostrado Uma dificuldade no domínio de bola Ele domina a bola pra frente Domina a bola muito pro lado Inclusive a bola do Edmar Lembrei agora O Edmar mete uma bola nele Ele domina Quando ele vai dar o traço Que foi inclusive o golaço Que ele faz contra o Náutico Ele dá um tapa bem longo Ele corta os dois defensores Que tentam voltar e ficam travados E ele chapa no canto Ele fez a mesma coisa hoje Um tapa longo O aberto Sendo que tinha um zagueiro Na cobertura Se ele dá o drible mais curto Daria tempo dele Tentar conseguir finalizar Mas uma breve observação aqui Toda a galera que o Vasco Tinha pendurado A oito jogadores Ninguém tomou o terceiro Cartão amarelo Então o Vasco Vai aí zeradinho Pra partir